Parece loucura, mas existe gente que está na luta, está no vento, está no vale, está na prova, mas ele não cessa de glorificar o nome do Senhor. Não estou vendo nada acontecer, mas a minha boca não foi feita para murmurar, a minha boca foi feita para adorar. A porta não abriu, a cura não chegou, nada aconteceu. Tem uma coisa pastor, se eu chegar aqui doente e o culto acabar, e eu voltar para a minha casa doente, não tem problema, vou continuar louvando, glorificando do mesmo jeito. Se eu chegar aqui desempregado e Deus não abrir a porta, não tem problema. Continuo desempregado, mas louvando ao nome do Senhor. Se eu estiver pagando aluguel e Deus não fizer nada na minha vida, e eu continuar pagando aluguel para o resto da minha vida, tenha certeza de uma coisa, continuo pagando aluguel, mas glorificando ao nome do Senhor. Eu ando a pé, ando de ônibus, de Uber, de metrô, se Deus não me dá meu carro, não tem problema. Continuo a pé, mas glorificando ao nome do Senhor. Tem pessoa que está na batalha, mas não cessa de louvar, não cessa de glorificar o nome do Senhor. Existem pessoas assim. Inscreva-se. Inscreva-se. A CIDADE NO BRASIL